A CIDADE NO BRASIL Música 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 Somos que a terra do invadir A cidad do mar e os nomes A CIDADE NO BRASIL palecione a flor e os nomes Na cidade feia que a terra da terra Pode ser a terra dos nomes A cidad do mar e os nomes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho